Eu revi o rosto desse menino, eu revi o rosto desse menino. Ele me jogou contra a vida, no entanto ele me veio cair e eu tive tempo de me surpreender ao ver essa expressão de puro pânico. Eu acho que ele tentou encender a mão e cansar, mas já era muito tarde e eu devo ter caído em um jardim. Ok. Ah, cai, carregou. Vão de mim, vão de mim, vão de mim, apareça aí. Eu devo ter caído no jardim, que amorteceu a minha queda. Roseras? Que estranha a sensação de paz, depois de tanta violência enquanto eu continuava sentindo tanta dor. Por que que eu tô gravando na tela assim? Eu não quero nunca parar de jogar esse jogo na minha vida. Eu tenho a impressão que vou parar aqui e continuar o próximo vídeo. Tchau, tchau.